Salve, salve, Aluginei de novo! Ignorem a mosca morta! E aí, rapaziada! Tô aqui em Divinópolis Com a galerona massa, tá todo mundo lá atrás, ó Nem sei quantas motos, mano, mas deu bastante moto E o destino de hoje é Claudio Comecei o vídeo aqui de Divinópolis, porque tava uma bagunça, mano Tinha uns ficando pra trás Outros lá na frente e tal Lógico, né, gente? Tem uns pra trás e tem uns da frente, né? Mas aí tem uma galera nova que tá andando com nós hoje Que é ruim que a gente não é acostumado na mesma tocada, né? Então os caras vão mais forte Não sabem como a gente anda, né? Mas tamo juntão aí, é nóis Então o destino é Claudio Tem um encontro de motociclistas lá E a gente vai lá fazer parte desse evento, fechou? Então pra você que quer participar desses rolês, rapaziada Segue lá no Instagram Adiciona eu no Facebook Os links tá tudo aí embaixo na descrição Porque esse ano todos os rolês que eu for fazer, mano Eu vou postar lá e quem quiser participar com nós Vai ser bem-vindo, fechou? Igual esse Esse eu postei também nas redes sociais aí Chegou uma galerinha top E vamos que vamos pra mais um rolê Já tinha tempo que a gente não participava de um rolê assim E esse evento de Claudio vai ser o primeiro evento motociclista desse ano que eu tô indo, né? Já tava com saudades, já Eu nem lembro qual foi o último que eu fui, mano Não faço nem ideia, mas já tem uns bons meses, viu? Então eu gosto demais, mano É um lugar onde reúne as pessoas aí que tem o mesmo gosto, né? Então você tem ideia pra trocar o dia inteiro, mano É muito top Vai vendo, ó A turma aí, ó Eita, lasqueira Esse aí já não tá com nós, não Isso aí tá Galera de bom despacho, é nóis O parceiro da CB300 Amarela Também tem um canal Vou tá deixando aí embaixo, aí vocês fortalecem lá Eu me inscrevi ontem, mano Ontem que eu fui ver o videozinho dele lá Vocês dão essa moral pra nós Esse aqui da Rony, esse verde aí Já tá marcado pra gente andar junto Já tem tempo, mano Mas nunca dava certo Aí combinando, combinando Dessa vez ele colou no rolê Lá de bom despacho O homem dele é Matheus O netão dele tá top, hein? Ó, da bizinha, hein? Meteu louco Nú, o cara é insano, mano Ó o cara da biza aí, ó Loucão Acelerado Aqui tem bastante reta É só assim, mano Ó, descendo e subindo Aqui que é legal pra tirar uma foto, ó Tô me deixando tudo pra volta Na volta nós vem parando Eu e o Fernando parou aqui uma vez pra tirar as fotos Aí o Guilherme Motovlog também tá no rolê, ó Com a esposa dele Vou deixar o link do canal dele também na descrição aí Se vocês quiserem ver o rolê por outro ângulo, né? Eita, é batendo um sono Dia de rolê assim a gente nem dorme direito, mano Já fica pensando Nossa, vai ser top e tal Acaba que você nem dorme direito E como eu postei nas redes sociais, né? Apareceu muita gente Me perguntando e tal Onde que ia ser Ponto de encontro Horário E a maioria deles tinha Hornet, mano Mas que isso aí? O rolê vai ser só de Hornet Curvinha boa pra fazer Ó, de alta Segura Segura nóis, cachorro doido Corvinha nóis gosta Tô me lembrando muito desse trecho, mano Mas eu acho que é Serrinha, hein? ACB, ó ACB e vem Pega pra capar, moleque Vambora Freia não Mimim Freia não Mimim Ah, Matheus Aí não, pô Mais um CB Tchau, Hornetão Tô com um garupe brigando com ACB, hein? Vai Uma curva deliciosa O Matheus freou no meio Agora, bora continuar Ah, mas o trecho já é logo ali, mano Vou parar lá em cima pra tomar café Da hora, brincadeira, mano Eu vou te bater, pô Nós vindo lá Ele vai em freio Não, já tava empolgado Agora vai Agora vai Aí, galera Encostei aqui, né? Pra comer uma coxinha de lei O que aconteceu? Não tem Não tem Mas tá fritando Bora, mulher Bora Oé, John Tão tirando? Vai, rapá Vai, rapá Pula aqui pra dentro aqui Pula Pula aqui pra dentro Que eu pulo de volta Acabei de tomar um cafézinho Agora nós vai vazar Opa O bonde aí Agora tá perto também Hoje não foi um milhão, não Hoje foi o beira-rio Pula Partiu Cláudio, estamos chegando Vamos que vamos Olha o João Vitor aí Já tinha tempo que não participava do rolê Aí hoje tá aí com nós De Nova Serrana até Cláudio Dá uns noventa e poucos quilômetros Arredondando aí dá cem, né, mano? Quando você pega cem quilômetros sozinho É a eternidade, velho Olha os buracos Eita, lasqueiro Aí quando você tá no bonde assim Zoando e tal, mano É rapidão Mó da hora, velho Tem que arrumar um bonde grande assim Pra rodar o Brasil inteiro Que aí nem vai cansar Ah, não vai, hein? 13 quilômetros, ó Já tá chegando, mano É rapidão Só os buracos aqui É, o salve pro mano do Ronetão aí na frente, ó Lá de Nova Serrana, mano Curti a camisa deles Doido demais Acho que o nome dele é Jailson Se eu não me engano Camisa top É, eu acho que aqui toda inveja se transforma em gasolina Uma coisa assim Nós tá querendo fazer a camisa dos rolezeiros aí Mas o povo é difícil demais Nossa, isso aqui tá uma buraqueira, velho É até perigoso andar assim um do lado do outro Acabamos de entrar aqui em cloud, galera Agora é procurar aí Onde que vai ser esse evento Que é o parque de exposições Opa! Nunca vim aqui a primeira vez Vamos ficar meio perdido aí Mas faz parte Vamos perguntar esse cara aqui O parceiro Vamos te perguntar Como é que faz pra chegar no parque de exposições aqui? Ô, nós vamos lá É pro lado de lá? É, tá lá Eu não entendi o que ele falou Obrigado, viu? O cara tava falando a nossa língua O cara é mó loucão E ele mandando ele lá pro outro lado Safado O trem aqui, ó Quase que ele não se enganou, olha Nojo, até é cheio pra caralho É, depois pra sair é uma bosta O que é que ele não se enganou Tamo no bagulho